Deus, que de vez em quando um bom à noite Sentimento seu, nem eu Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, nem eu Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Vou dancer como era antes Que eu deixo, que eu deixo Vou dancer como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quanto respondia oi meu bem naquela hora De som Tchau Fica com Deus E de vez em quando um bom à noite Sentimento seu, nem eu Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, nem eu Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo